As Forças Armadas iniciaram atividades da Operação Ágata Conjunta Oeste 2022 para combate a crimes transfronteiriços nos estados do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Cerca de 4 mil militares das Forças Armadas são empregados em ações de monitoramento como inspeções, vistorias, revistas e patrulhamento e montagem de postos de bloqueio. As atividades iniciaram no último dia 18 deste mês com reuniões técnicas entre os órgãos envolvidos, incluindo visita à faixa de fronteira. O emprego operacional técnico e tático, com ações de vigilância e inteligência, visa prevenir e reprimir a ação de criminosos na fronteira do Brasil em toda a costa marítima. As atividades são voltadas para o combate a crimes como contrabando, descaminho, narcotráfico e garimpo ilegal e promovem ainda a preservação do meio ambiente. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.